Oi gente bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal hoje trazendo para vocês a sinopse do episódio 10 das nossas segundas de Chicago episódios dublados na Universal toda segunda-feira Chicago Mad Chicago Fire e Chicago PD mas antes se inscreva deixa o seu joinha no nosso vídeo e bora para nossa sinopse 10 de hoje a gente começa lá em Chicago Mad episódio 10 da temporada 8 uma pequena mudança pode fazer bem a você esse é o título do episódio 10 vamos ver que Charles e Nelly ajuda uma paciente idosa e seu neto com problemas de desenvolvimento também veremos que o Will vai tratar um nadador conhecido seu do ensino médio e ainda veremos que o Marcel considera a UR 2.0 para fazer uma cirurgia ele vai precisar usar o novo equipamento do hospital Chicago Mad e por fim veremos que Hannah e Dr. Just Liu procuram a esposa de um paciente grávida desaparecida no meio da floresta essas são as informações do episódio 10 da temporada 8 de Chicago Mad gente saindo lá do hospital Chicago Mad a gente dá uma passadinha lá no quartel 51 é o início do episódio 10 da temporada 11 é muito emotivo Estela luta pela vida e Severide mostra seu desespero estampado 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 no rosto os primeiros momentos do episódio 10 são de tirar o fôlego e eles vão lhe tirar o fôlego mas será muito bom muito emotivo ver Estela ali em perigo mas depois a gente ver vai ver a sua recuperação vamos ver nesse episódio 10 que Brett vai para fazer quartel 51 uma caixinha para que se coloque os bebês abandonados e isso vai ser um problema para a galera do quartel 51 vai ficar tocando uma buzina e aí tem gente vai ter um que vai usar a buzina para a caixinha para receber lanche vai não vão dar muita importância mas depois a gente vai perceber que alguém muito importante vai chegar e falar com a Brett vai dizer a ela a importância desse grande projeto que ela colocou essa caixinha para que também coloque os recém-nascidos é para que não deixa a criança quem quer abandonar a criança não joga em qualquer lugar então vamos ver isso no episódio 10 também e ainda veremos nesse episódio 10 que Varet não vai estar satisfeito em ver Emma em seu novo cargo digamos que a Varet vai tentar ali puxar o tapete da Emma ela vai falar com o chefe da Emma vai procurar o Bolton ela vai procurar de todo outro jeito para contar sobre quem é realmente a Emma mas só que no final das contas ela vai cutucar a onça com vara curta porque ela vai desencadear uma série de eventos que vamos ver nos próximos episódios porque ela não vai conseguir convencer que a Emma é o caráter que é e ainda vai ficar na mira da Emma então vamos ver isso no episódio 10 da temporada 11 da próxima segunda feira segundas com Chicago na Universal TV episódios dublados está indo do quartel 51 a gente termina a nossa noite lá no Distrito 21 onde vamos ver ali Torres vai estar investigando junto com um amigo de Ruzek e Ruzek os três ali envolvidos numa investigação de assaltos em casas onde o assaltante assalta e violenta as mulheres da casa não bastasse assaltar ele estupra então vai estar muito tensa esse episódio e Torres vai bater de frente com esse amigo de Ruzek que é um cara que um policial de 100% honesto né os métodos dele digamos não é não são poucos ortodoxos vamos dizer por dizer assim e vamos ver aí e é um conflito entre Torres mas no final a gente vai perceber que vai servir para evidenciar aí a figura do Dante Torres aí esse novo novo integrante né que veio para somar a equipe do Distrito 21 a equipe do Void se inscreva deixa o seu like se você gosta da franquia Chicago e esse foi o nosso vídeo de hoje tchau